...para filosofar sobre o seu disco Pies Descalços. E aí a gente quer saber qual é a música mais especial que ela mais gosta desse disco. É muito difícil para mim responder qual é a música que mais gosto, porque definitivamente todas as músicas fazem parte muito importante e de minha maneira de pensar e de sentir, contar experiências e momentos distintos. Assim que eu sinto uma especial identificação com todas, né? Mas talvez sinto um especial orgulho pelas músicas que escrevi tentando abarcar em um tipo de tema social. Sempre é difícil para um compositor dar a conhecer a sua ideologia sem afeitar o pensamento das outras pessoas e sem que parezca isso. Então, alguma dessas músicas é Pies Descalços Sonhos Brancos e Se Querer Se Mata. São canções de tipo social. Daqui a pouco tem mais um Pan News! Pan News!